Tá vendo, Thaís? Eu ganhei um abandonador com o motorista do Uber. Olha o que ele falou. Eu vi que ontem de ontem eu fui comprar uma água lá onde eu volto. Aí o cara na minha frente, eu espero no cara. O motorista tem a casa pra voltar. Aí eu na fila espero no cara sair lá do carro. Apertar pra mim. Ela tá passando mal. Aí quando o cara saiu, foi a minha vez, aí o cara morreu em cima da minha frente. Me deu a catacola aqui. Aí eu... Desce a Reis. É isso aí, você vai entrar aí, viu? É de carinho, né? Deixa eu fechar a entrada ali. Bora, meu filho. Libera a entrada aí. Quando a maternidade também, a gente pegou o celular da mulher pra botar o código do meu aplicativo. E sabe o que aconteceu? Eu fui, botei pra te seguir, me seguir e seguir, Vanessa. Obrigado de nada. Obrigado também que você me deixou passar. Ai... Tatai do look, Vanessa... Nessa pochete. Pô, agora é tanta coisa que não dá pra gravar não. Vamos lá, primeiro... Fernando Reis. Franklin Reis. Franklin Reis. Nessa pochete. Nessa pochete. Nessa pochete. Tatai do... Então no meu Gmail, através do número do meu telefone, ele já tinha entrado na minha... Ele já tava vendo as minhas contas bancárias. Eita, meu Deus do céu, foi mesmo? Poxa, eu entrei no meu Gmail, ele tava vendo tudo lá. Ele tava vendo tudo lá. Foi. Ia em senha, ó. Ele viu os pics, os pagamentos. Eita, foi mesmo? Tudo. Foi. Ele ia hackear minha conta aí. O senhor deu, foi sorte. Eu falei... Eu falei com um conhecido meu, ele já tinha botado um aplicativo. Pra... Pra... Como é que diz? Pra mostrar coisa séria. Pra rastrear minha senha. Aham. Aí eu fui e falei com ele. Você é maluco, véi. Uber é mentiroso. Cabinho, Uber é mentiroso, mas... Muito mentiroso. Ufa, Deus! Ufa, Deus! Ai, Deus do céu, atropelar! Não, gente, é sério. Ó, a gente... Segura aqui minha classificadora aqui. Ó, gente. A gente tá no meio da rua aqui, porque eu tive que pedir pra sair do Uber. Uber é mentiroso. O bicho é mentiroso, viu? Demais, menina. Acaba a mentira. Bom dia, oficial. Agora, bom dia, bom dia. A gente tava no pré-natal. Por isso que eu não falei com vocês direito. As meninas hoje aprontou, viu? Foi pra outra recepção pedir pra baixarem o aplicativo pra usar o código. Essas meninas já aprontaram. E fora o Uber, que veio conversando. Nossa Senhora contou tanta história mentirosa que a gente teve que parar lá em cima pra vir andando. Não deu certo, não. Foi ficar dentro do carro, não. O cara falou dez palavras. As dez. Tudo mentira. Dava pra perceber que era mentira. Bom dia. Fala, Péu, aí do Uber, mulher. O homem mentiroso é aquele, rapaz. O homem só conta mentira. Só conta mentira. Não foi, Vanessa? Mentira. O caminho todo, velho. A gente teve que pedir pra descer um ponto antes, velho. A gente não mentiu, não. Opa, meu sofá. Meu amor, na casa que você vai. Porque aqui em casa eu não quero esse negócio não, viu? Eu tô logo avisando. O sofá é lugar de se sentar. Você tem educação. Agora foi que deu. O sofá é lugar de deitar, hein? Eu também quero deitar. Não, meu amor. Aí já é demais, meu amor. Eu não sei se eu vou deixar você sentar no sofá. Deixa eu deitar um pouquinho ali. Só um pouquinho. A gente acordou cedo hoje. O problema, meu amor. Vai dormir na sua casa. Oxi. Hoje a gente chegou na maternidade cedo. Não foi, Vanessa? Não foi mesmo. Cedo. Cansada. Gente, acordei hoje. Era 4 horas da manhã. Tô aqui morrendo de sono. Porque eu fui tirar sangue, né? Tava em jejum. Tava aguentando. Mas agora eu tô aqui sentada. Tentando limpar a casa. Mas vou limpar essa casa hoje. Hoje eu não me chamo Tess. Eu tenho que limpar. Cansar. Mais tarde eu descanso. Mas eu vou limpar essa casa hoje. A Pisção. Az�arn. Tchau. Tchau.